Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa que preside agora o primeiro secretário Almir Vieira, na sua pessoa, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores, população que nos assistem das suas residências, uma excelente boa tarde e final de dia. Senhores vereadores, após três meses de afastamento voluntário, faço questão de inicialmente cumprimentar cada colega parlamentar que aqui se encontra, na pessoa do excelentíssimo presidente Egídio Becauser, e agradecer pela recepção. Além disso, quero agradecer a todos pela acolhida, ao meu suplente, vereador Diego Nazato, e pela disposição de bater suas ideias de maneira propositiva, jamais apelando ao âmbito pessoal ou faltando com respeito, e sim discutindo as ideias. E abro aqui só um parênteses para parabenizar o nosso colega vereador alemão, que hoje está de aniversário. Parabéns, vereador alemão. Meu carinho, a vossa excelência. Deixo meus cumprimentos especiais ao vereador Bruno Cunha, que conduziu a Comissão de Constituição e Justiça com responsabilidade e seriedade, na condução de vice-presidente durante a minha ausência. E, é claro, ao vereador professor Gilson, que, enquanto estive licenciado, defendeu aqui em tribuna alguns dos projetos que propusemos antes de minha ausência em nosso pacote de revisão da legislação municipal. Por fim, mas evidentemente não menos importante, agradeço ao Diego pela pronta disponibilidade em ocupar a vaga do partido nesse parlamento e dar continuidade à agenda reformista pela qual fomos eleitos, e estamos cumprindo desde os primórdios do mandato. Parabenizo o vereador Diego pela coragem de trazer a essa casa debates pelas quais a população clama, como o corte de cargos comissionados, a redução do duodécimo e o pacote anticorrupção, principalmente, que eu tive participação, que já era uma pauta do meu gabinete, essa de anticorrupção. Voltando do meu período sabático de afastamento, posso dizer com segurança que é um prazer estar novamente nessa casa legislativa, representando os interesses da população blumenauense que me elegeu nas urnas no ano de 2020. Todavia, gostaria de destacar que, mesmo afastado, jamais deixei de trabalhar em prol do desenvolvimento da cidade. Nesse interim, lancei o gabinete virtual para aproximar meu mandato das demandas da população. Conversei com o prefeito Mário para agilizarmos algumas matérias de suma relevância, como a Lei de Liberdade Econômica, o decreto regulamentar do Regulatório Sandbox, que eu tenho com o vereador Bruno, e ainda acompanhei os trabalhos da Comissão de Regularização Fundiária, com o vereador Adriano, e da CPI do Transporte Coletivo. No decorrer desse tempo, cumprindo princípios que sempre defendi e acredito, obviamente não recebi um centavo sequer de dinheiro público nesse meu afastamento. Não recebi o subsídio de vereador, uma vez que me afastei para cumprir uma decisão partidária, e vivi exclusivamente com os meus rendimentos de fontes privadas. Foi na iniciativa privada que atuei pela maior parte do tempo da minha vida, cresci profissionalmente e ajudei, como advogado e empreendedor, aqueles que vieram até mim buscando soluções. É motivo de orgulho, então, regressar ao trabalho aonde comecei, e fortalecer ainda mais a convicção que me levou a entrar na política. Reduzir o tamanho do escopo do Estado, e reduzir as barreiras que são criadas ao trabalho. Com o fim desse período, pois dou por superado o caso ocorrido em abril deste ano, cumpri humildemente as sanções que me foram impostas, e tive a oportunidade de refletir sobre o assunto enquanto estive ausente. Vereador Maurício Gou. Tenho a certeza que saio de toda essa celeuma como um ser humano melhor. Continuaremos o trabalho sério que sempre fizemos, e o foco será, mais do que nunca, melhorar a vida da população de Blumenau. Sabendo que tal objetivo é compartilhado por todos os colegas, melhorar a vida dos blumenauenses, tenho certeza que juntos podemos fazer muito. através do diálogo, do interesse comum em melhorar a vida das pessoas, com humildade, para respeitar as diferenças e responsabilidade para construir um futuro melhor para as futuras gerações. Espero poder contar com o apoio de sempre, de todos os colegas parlamentares, sem exceção. Encerro meu pronunciamento com uma marcante frase do grande filósofo Sócrates. Abre aspas. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. Fecha aspas. Retorno feliz, senhores vereadores, população de Blumenau, de consciência tranquila e motivado para dar o meu melhor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado.